Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós falaremos sobre acessibilidade no Rock in Rio. Gente, muito interessante! Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese. Então vamos lá! Sobre acessibilidade no festival. Vocês assistiram na televisão ou estiveram presente lá no Rio de Janeiro? Agora, nesse ano de 2022, no mês de setembro, vocês assistiram Os Surdos Sinalizando e Promovendo uma Maravilhosa Acessibilidade no Festival? Surdos e ouvintes interpretando, sinalizando juntos. Mas você pode achar estranho, ué, surdo e intérprete, isso é possível? Sim, normal, gente. Mas aí você vai pensar, ué, mas como isso pode acontecer? Como ele vai escutar a música e vai conseguir sinalizar junto? Como isso? Calma! Tem como sim! Através do apoio. Enquanto o surdo está ali sinalizando, o seu apoio ouvinte está na sua frente, interpretando a música que está sendo passada. Então, enquanto o surdo está ali no palco, ele mantém o seu contato visual com o seu apoio ouvinte. Enquanto o apoio ouvinte está interpretando a música, o surdo vê e interpreta simultaneamente. Viu? É super normal e capaz. Se vocês não assistiram, vocês podem buscar na internet para ver. E então vocês vão ver que é através da vibração. Vocês podem pensar, ué, mas o surdo é capaz de ouvir, gente? Não faz sentido. Calma! É através do sentimento, da arte, da emoção, do ritmo, da vibração que ele consegue interpretar. Através do contexto, daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está sentindo. Correto? Foi um momento maravilhoso. Perceber que havia uma acessibilidade incrível no festival. E eu parabenizo a organização do Rock in Rio, pois se preocupou em organizar algo especial em relação à acessibilidade para os surdos e para outros deficientes, como cadeirantes, por exemplo. Eu parabenizo a organização. Vocês gostaram desse vídeo? Então coloquem aqui as suas opiniões, as suas sugestões e me contem se vocês assistiram ou não. E semana que vem postaremos mais conteúdo. Tchau!